você sabia que o windows 98 fez 20 anos sim e no vídeo de hoje a gente vai relembrar e curiosidade sobre o sistema operacional tão importante que fez parte da vida profissional e pessoal de muita gente aí bom pessoal há pelo menos aí 20 anos a microsoft lançavam windows 98 como o nome deixa marcado o sistema operacional para pc fez sua estreia em 25 de junho de 1998 tendo como principal missão dar continuidade ao enorme sucesso do windows 95 e logo de cara o produto foi comercializado em mais de 40 países incluindo o brasil e também foi comercializado o windows 98 em mais de 30 idiomas a então nova geração seguiu a trilha aberta três anos antes quando a empresa liderada por bill gates introduziu a arquitetura de 32 bits e o icônico botão iniciar apesar de não ser tão revolucionário quanto windows 95 o windows 98 foi a primeira versão da plataforma desktop pensada e para o consumidor final e ela foi vendida em mais de 12 mil lojas varejistas apenas nos estados unidos em então no vídeo de hoje a gente vai conferir aí cinco curiosidades sobre o windows 98 vamos lá então pra primeira delas aí que é a integração com a internet a integração com a internet foi a característica mais assim aclamada durante o lançamento do sistema foi no windows 98 que a microsoft colocou pela primeira vez links dentro de algumas de suas janelas como por exemplo no painel de controle permitindo ao usuário acessar informações da web a partir da própria interface outra capacidade inédita até então eram os widgets ou seria widgets eu não sei pronunciar muito bem essa palavra aqui mas essa que aparece aí no seu vídeo né então começaram a colocar widgets na área de trabalho que eram atualizados em tempo real com informações retiradas da rede todas essas mudanças foram possíveis devido à incorporação do internet explorer 4.0 ao sistema embora o browser e o navegador pudesse ser instalado também no windows 95 ea segunda curiosidade desse sistema que fez parte da vida de muitas pessoas é o processo judicial por causa do internet explorer né se a integração com a internet foi o grande chamariz do windows 98 também foi fonte de dor de cabeça para microsoft a empresa foi acionada na justiça lá dos estados unidos pelo uso do software uma liminar impediu a comercialização do sistema junto com internet explorer alegando que a empresa estava forçando aos fabricantes de computadores a adotar o seu navegador que é uma prática considerada como uma espécie de venda casada né você comprava o windows e já vinha ali o internet explorer que é um produto separado né na verdade só que eles vendiam junto pra você então é uma venda casada e deu bastante problema aí na justiça por causa disso daí o gerente de produto da microsoft no brasil lá na época que era joão bortoni chegou a declarar que internet explorer não era um browser naquele não era um navegador numa tentativa de desviar-se da acusação mas o expediente não se mostrou necessário no fim das contas uma vez que a corte americana decidiu por dar a vitória a companhia de bill gates aí né então essa segunda curiosidade teve bastante problemas aí devido ao internet explorer a terceira curiosidade é melhorias no desempenho a correção de bugs e os avanços no desempenho também é geraram mudanças de destaque realizadas no sistema do fim dos anos 90 o windows 98 ele trouxe nada menos de 30 mil melhorias em relação ao antecessor windows 95 de acordo com a microsoft e segundo os dados da empresa durante o lançamento o sistema era em média 36 por cento mais rápido na inicialização e abrir aplicativos com velocidade 30 por cento maior o armazenamento de dados também foi otimizado resultando em 28 por cento mais espaço no disco rígido para arquivos outra adição importante foi o suporte a usb já desde essa época de fato a conexão já havia sido introduzida em versões do windows 95 mas foi no 98 que ela se tornou estável e extremamente popular e esse vídeo tá bom demais já vai escrevendo se aqui no canal leotirra para poder ter mais vídeos de curiosidades aí como essa aqui também inscreva-se no canal contabilidade tv para mais dicas de finanças enfim inscreva-se nos dois canal leotirra e contabilidade tv bom vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre a quarta curiosidade que a falha época durante a apresentação na minha opinião essa aqui uma das melhores é né um dos momentos mais marcantes e constrangedores da história da microsoft ocorreu justamente durante uma apresentação ao vivo do windows 98 ao conectar o computador com um scanner o sistema mostra a famosa tela azul da morte né fazendo com que a plateia e com que bill gates passe bastante vergonha em público né esse incidente aconteceu lá na da condex feira anual de tecnologia que naquele ano ocorreu em abril antes do lançamento oficial portanto bill gates bem ao lado aproveitou para poder dar uma disfarçada lá e falou que deve ser por isso que o indus 98 ainda não está sendo enviado mas bom eu vou passar o vídeo aí para vocês é muito engraçado realmente que saia justa né pessoal bom vamos aqui finalizando o vídeo falando da quinta curiosidade do windows que é o windows update windows update ele não esteve sempre por aqui ele chegou justamente no windows 98 a ferramenta introduzir um mecanismo simples para o usuário realizar atualizações de segurança e de drivers notificando quando o sistema detectava um novo pacote disponível a limpeza de disco foi outra solução presente a partir apenas do windows 98 assim como a capacidade de mudar o hd para o formato fat32 ainda no campo coisas que hoje em dia são absolutamente corriqueiras o lançamento de 20 anos atrás apresentava o suporte a vários monitores abrindo novas possibilidades para os profissionais então é isso o windows 98 ele foi muito importante seja para os profissionais seja aí para os usuários pessoais que usavam em casa aí dava para jogar vários joguinhos dava para bate papo enfim muita coisa interessante o windows 98 realmente fez parte das nossas vidas daí então resolvi trazer essas curiosidades aí para você né e até hoje o windows hoje na sua versão 10 faz parte da nossa vida e seja para gente poder se entreter seja para poder trabalhar aí né com contabilidade trabalhar com edição de vídeo jogar enfim na minha opinião né é a plataforma que eu mais gosto realmente para poder fazer tudo isso aí claro que existem outras também mas essa é apenas a minha opinião beleza pessoal tá então um vídeo sobre o windows 98 algumas de suas curiosidades qualquer dúvida pessoal deixa aqui nos comentários inscreva-se no canal para poder receber mais vídeos aí e é isso aí até a próxima